o que eu fiz aqui ó bom dia bom dia esse aqui ó pra travar a roçadeira começar a funcionar ela começa a girar todo e começa a rodar só que esse sistema aqui ele pesa muito na partida do motocultivador e que acontece quebra partida quebra corda pensa numa confusão então o que eu fiz fiz esse suporte aqui ó vai ficar a correia eu botei várias regulagens o melhor algumas regulagens aqui ó pra causa da correia né não lembro agora correr mas eu vou ver se eu consigo acho que é b 36 alguma coisa nesse sentido eu não recordo bem mas eu fiz esse tema aqui porque né que quebra muito correr então que você faz na hora que você colocou lá ó aqui já fica travado né aqui já fica travado então você vai começar deu partida no motor vai começar a trabalhar aí você vem estica esticou travou tranquilo parou o serviço volta volta normal porque isso aqui só por causa disso aqui ó você dá partida com ele travado aqui ó pensa num peso que fica né e aí bolei isso aqui eu acho que isso aqui vai melhorar a vida de muita gente aí vai deixar de estragar o motocultivador o meu eu tive que trocar a partida porque muitas cordinhas até tem que trocar a partida por causa desse sistema aqui então achei que ficou bom e tô passando aí porque vai evitar esse gasto que você vai fazer aqui acho que é muito pouco né e é duradouro em vez de ficar trocando a cordinha ou a partida do motocultivador bacana